A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. O município de Itapes, a partir deste mês de maio, estará participando do sorteio da plataforma Nota Fiscal Gaúcha, contemplando os Itapenses com prêmios mensais de até R$ 1.000 pelo sorteio municipal, além dos prêmios da Nota Fiscal Gaúcha. O primeiro sorteio está marcado para ser realizado no dia 25 de maio. Para participar é muito fácil. Basta se cadastrar no site do programa Nota Fiscal Gaúcha, informar seu CPF a cada compra realizada e acumule pontos. A cada R$ 1,00 em compras vale um ponto, e a cada 100 pontos vale um bilhete da sorte. É rápido, fácil, todos ganham e você ainda ajuda uma entidade social de sua escolha. Fique ligado, você pode ser o próximo sorteado.